Boa noite, boa noite ao público presente, boa noite aos serpentes que estão aqui hoje também, os internautas, secretários, guardas. Eu venho, todo mundo falou da festa da uva, né? Pior que não foi por avisar, né? A gente avisou, mostramos também documentos sobre a empresa e aí tá. Olha, eu, Rodrigo, chegamos até aí na festa da uva pra acompanhar a saída de um rapaz que estava lá com a lojinha dele, né? Que não queriam deixar ele embora, só pra vocês terem ideia. Chegamos até aí lá também, tá? Então imagina, se a gente mostrou documento, mostramos tudo de irregularidade que tinha essa empresa, sem contar ainda que não foi por falta de provas que aconteceu isso. Sabia muito bem o que estava acontecendo. Tanto a vice-prefeita, Neia Serafim, tá? Diretores e alguns vereadores também que está, que rola comentários, que também sabia do que estava acontecendo no município, principalmente nessa festa. tá? Então, assim, a culpa é de quem agora? A culpa é de quem? Né? E vindo na questão, né? Que a denúncia que eu mostrei semana passada, a gravação, filmagens, eu quero deixar bem claro aqui, que está existindo inversões de valores. Do que eu estou falando? Eu estou falando do presidente da Associação dos Guardas, eu estou falando do secretário, do secretário, dos diretores das guardas. Por quê? Foram se negociar almoço e janta. Foram. Está lá a prova. Se fosse uma coisa que não tinha nada a ver, a promotoria não tinha aberto inquérito. A promotoria abriu inquérito sobre isso, com várias provas. Ainda tem outras provas também, só que eu não vou falar nada por enquanto. Por enquanto, vou estar levantando mais fatos. Mas tem mais sim. Então eu quero deixar bem ciente, tá? Aos guardas, os guardas. Aqueles que ajudam na denúncia. Aqueles que, como o nosso vereador Carlos Florentino falou, é... Qual que é a palavra que ele falou que eu sou? É... Covarde. Covarde. Que eu sou covarde. Aqueles guardas são covardes também. Então, para esses guardas covardes, eu, vereador, também, covarde por fazer o principal papel do vereador, que é o quê? Fiscalizar. É fiscalizar. É isso que eu estou fazendo. Você não apresenta projeto. Quantos projetos eu só apresentei aqui e não passou? Quantos? Até a Tribuna Livre, que eles teriam novo acesso para a população também a participar? Não passou? Que adianta eu apresentar projeto agora, se eu sei que não vai passar? Então, eu quero mostrar para vocês como as pessoas, né, do que estão no poder, usa o que está fazendo, né? Então, Soninha... A Soninha não está aí, não, hoje. Pode publicar para mim a foto? Pronto, está aí, ó. Assembleia dos guardas, tá? Eles estão chamando para o dia... Para o dia 1º de março, tá? Às 18h30. Discussão. Deliberação das medidas cabíveis com relação de acusações proferidas pelo vereador Edson PC em rede social, Facebook, que ofende os integrantes da GMUV, bem como totalidade da corporação da Guarda Municipal de Vinhedo. Votação para autorizar a associação em nome de seus associados e ingressar com medidas cabíveis contra o ato do vereador, mencionando a ordem do dia anterior. Quem foi que assinou lá? Leandro José Ferreira. Quem é esse? Quem é esse? Esse é que fez a gravação. Foi ele que fez a gravação. E é o presidente da associação. Mostrar mais uma também. Soninha, pode jogar outra foto também? Outra foto. Olha lá de quem que é. Do secretário Júnior Verminiat. Irmão da Neia Serafim, né? Agora a guarda não pode almoçar. É isso? A guarda é roubo. Não pode almoçar, jantar. Pode entrar em restaurante, mas quando tem ladrão em casa, a guarda é lembrada. Cada absurdo colocar as pessoas contra a instituição que cuida das pessoas é simplesmente absurdo a forma colocada contra a guarda municipal. Quem colocou contra a guarda? Quem colocou contra a guarda? Quem denigre a imagem dos guardas? São essas pessoas. É o presidente da associação. Vereador também, que estava envolvido na gravação também. Diretores também. Porque aqui na fala falou mesmo o que acontece. É isso mesmo, acontece. Há quantos anos acontece isso em Vinhedo? Há quantos anos existem guardas, trabalhadores, que respeitam a lei também? E outra, todas as minhas denúncias, já falei nesta casa, são os funcionários que me ajudam. São funcionários que mostram. São funcionários que estão cansados, estão cansados de ver coisas erradas e aceitar. E outra coisa, vamos falar a verdade aqui. O que os guardas ganharam com essa gestão? Com o secretário? Nem nada. Nada. Vamos falar Brito. Quem é o Brito? Brito foi uma indicação de alguém. Quem lembra daquela filmagem do prefeito falando da máfia dos atestados? Quem lembra? Está envolvido. Tem um documento também que mostra o nome dele lá. Só que em vez de dar premiação para uma pessoa, gratificação para uma pessoa que trabalha, que é honesta, que está lá usando a farda, não dão. Dá porque trocas políticas. É real, é isso que acontece. Real é isso que acontece. Então não venha querer trocar valores, mostrar que eu estou jogando a população contra a guarda, que eu estou deixando bem claro aqui. Eu não estou jogando nada. A culpa que mancha o nome da guarda são diretores, secretários e o presidente da associação. Se fosse toda mentira que eu mostrei aqui nesta casa, não tinha aberto o crédito. E outra, não tenho medo de processo não, pode vir, eu já falei, eu não tenho medo. Não tenho medo. Aqui eu falei o nome dos casos de nepotismo aqui, nome de pessoas. Nem nome foi, foi o P1 e P2, quem lembra? P1 e P2. Entraram com processo contra mim lá e não sei o quê. Está rolando. Só que foi aberto o inquérito contra a P1 e P2. Foi aberto. Está lá. Estou com a cópia também. Então tudo que eu venho falar aqui, eu levanto documentos. E outra, quem vai julgar? Não sou eu. É a promotoria. É a promotoria. Meu trabalho é o quê? É de olhar, ver o que está acontecendo, levantar documentos, levantar provas. E chegar lá, está aqui. Quem vai investigar é a promotoria. É igual o caso da festa da uva. Está lá, foi aberto o inquérito. Caso de nepotismo. Está lá, foi aberto o inquérito. Está lá. Está lá. Agora. Ai, que você está... É meu trabalho de fiscalizador. Principal papel do vereador. Só que tem vereadores aqui que gostam de criticar, falando que eu não tenho projetos. Os projetos que eu trouxe a essa casa, é uma pena que não passou. Então, eu quero deixar bem ciente a população, os guardas, os guardas, que não é nada contra vocês. Como eu sempre falei. É o quê? Presidente da associação, secretário dos guardas. E outra. O presidente da associação não saber que existe uma lei desta? Não saber? Existe a lei. Está lá. Está lá. Agora, meu trabalho está sendo feito. E outra. Eu ando de cabeça erguida nas ruas. Eu ando de cabeça erguida na rua. Ninguém pode falar nada sobre o meu trabalho. Está bom? Então, população de Vinhedo, eu agradeço as mensagens de carinho, né? Depois de tanta agressão. Eu sei que vai continuar mal um pouquinho. Eu adoro. Eu tenho até a brincadeira. Eu sempre falo a brincadeira, né? Existe leão. Leão de academia. Onde eu treinava, existia o leão de academia. O que era leão de academia? Na academia, ele pegava, finalizava todo mundo. Só que chegava em campeonato, virava uma lesse. Modo de Z. Entendeu? Então, para mim aqui, o que importa é perante a população que eu estou fazendo. Aqui, pode me agredir, pode verbalmente, pode fazer o que quiser. O que importa é o que a população acha do meu trabalho. Porque o meu trabalho está sendo transparente. Depois, o PC tem um histórico de briguento. Sim, eu era. Eu era. Eu não escondo isso aí de nada de ninguém. Eu já falei até que o João Marcos me processou. É verdade. É verdade. Eu não escondo nada de ninguém. Eu não escondo. Agora, desde quando eu entrei, conta a minha história na política. Desde quando eu entrei, conta a minha história. Uma história que está lutando em pró do povo. Uma história que o povo tem meu número que me liga. Uma história que os funcionários da prefeitura têm confiança de passar as irregularidades que estão acontecendo. Só assim que a gente vai conseguir mudar a nossa política aqui em Vinhedo. Só assim. Então, eu agradeço muito a todos que estão ajudando nessas investigações. Eu agradeço a todos que estão... Meus amigos, companheiros dessa casa também. E a luta vai continuar. Calar minha boca? Isso daí é querendo calar minha boca, achando que eu vou ficar quieto. Jamais. Quem me conhece sabe muito bem que eu não vou me calar. Ao contrário. Dá mais força ainda. Dá mais força ainda. Eu ganhei minha campanha desta forma. Desta forma eu ganhei minha campanha. Desta forma. O prefeito teria que ter coragem de afastar essas pessoas que estão no inquérito para investigar. Ó, sai um pouquinho porque é agora, mas não. Não toma nenhuma atitude. Não toma nenhuma atitude. Então, eu agradeço a todos que estão nesta casa. Aos internautas também. Obrigado. Fica com Deus. Fica com Deus.